bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês aqui é renato pelo oficial trazendo mais um conteúdo para o nosso querido humilde imenso canal certo desde já eu agradeço a vocês que estão visualizando meu canal e certo deixando aquele like para fortalecer né e fica a gente até o final da história encontrei que não tá eu não vou falar o nome do rapaz agora não para não né eu falo errado aí na pronúncia errado aqui tá tudo liberado certo é do android apk certo vou mudar aqui só para poder a gente todos os personagens liberado numa boa pra vocês certo você está nos acompanhando aí certo vou trazer ó ó e aí e aí certo vocês viram aí tá tudo liberado tudo funcionando tá aí eu vou fazer o que eu vou fazer uma luta né por outra vez tá para você estar olhando conferindo aí comigo eu pensei que não ia funcionar não né que tava tudo liberado não mas encontrei que ele tá liberado aí certo os personagens torno personagem é como você foram ver a nossa lista aí que ninguém só nós tudo limpar né a gente tá anon tá botar entrado e agora é para o que eu ia mas acho uma palha né eu tenho que tá não tá te abo Brian aí que eu vou tá fazendo aí com vocês cedo ali no total oi viu depois eu vou fazer um vídeo e tem toda a própria sensibilidade aí eita se inscreve no canal dá uma moral pra gente aí certo você se inscrevendo vai mais um amigo em certo é que você vai tá eu ganhando e você também vai estar ganhando um amigo externo nem já deixa o like comenta compartilhar é liberado isso é pra você está jogando no androide Não tem problema não, estou mostrando os personagens para vocês. Eu vou botar só os especiais dele, os ataques, os supremos dele, o secreto, que louco, eu vou botar aqui, escolher outro, vamos ver se a gente consegue ganhar ele, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação no vídeo, vou de novo, vamos lá, ganhei na demonstração de personagens, eu achei no canal do amigo, vou deixar o link dele na descrição do vídeo, para vocês que também estão fazendo o download do game, também, vou fazer depois um pequeno tutorial, certo, do game, tá, vamos lá, a gente extremamente, hoje, aí ó, ai ó, ai ó, ai oita diyorum, tomamos ai, certo, não tem problema, isso aqui só para o jogo ai, se né o carro não tomou? Esse aqui é só um teste Para a gente Trazer para vocês É gameplay Tá? Vou fazer aqui de novo Cara tá no difícil Ele não tem problema Só para mostrar para vocês ali Certo? Outro personagem Ele já foi Vamos com Com vontade Vamos com a culpa Eita Tem tudo aí gente Isso aí é só Um pedacinho que está para a nossa gameplay Certo? A gente está trazendo aí para vocês Com todos os personagens Com todos os personagens Certo? Akuma Ó Eita Então esse foi um pedacinho Certo? Demonstração de todos os personagens Funcionando Tá? Eu vou trazer Assim Ó Adelino alto Se quiser É só Ir lá Abaixar no canal Da minha Depois eu vou ensinar Para vocês Certo? Pode Para tomar Ó Eita Vou esperar aqui Encher de novo A nossa barrinha Especial Especial Gente Aperta Na foto Abaixo Ó Depois eu vou também Tá ensinando Quase que ninguém explica Onde as pessoas usam especiais Depois eu vou também tá Fazendo um tutorial desse game Aqui ó Deixar o sangue dela zerar Né? A gente tá meio Não entender Né? Quando tá Piscando ali Esse cenário já pode Ó Vou roubando um pouquinho Morreu ou não? Ó Tá Eu fico por aqui com esse final lindo Esmagador Do Akuma Fique com Deus Até a próxima Valeu E tchau